Em parcerias, na Câmara do Comércio do Novo tinha colocado elas tudo. E falaram com o Mano assim, o setor privado não acabou de ter sucesso. Mano disse, para o setor privado, o colombiano nosso. E falaram, tá, tem contrapartida para o setor privado. E falaram fazer levantamento de tudo, de bívidas, do setor privado. Dívidas que auditaram e reconhecíram para o Fundo Monetário Internacional. Não foi da auditoria. Na altura de dívida de 1974, desde a independência, até o 91, e sabe-no qualquer coisa, como o Friu de 4 bilhões. Vibre de Estado com privados. Nunca acabaram. Mas não se tem contrapartida. Por fim, vim a ter que marcar, sim. Não suspendi por pagamentos atrasados. Não suspendi em contos de contos na falha. Não suspendi em missões de morro de Iramã. Elepícolos de tesouro. Nós suspende despesas não tituladas. Não aceita. Não para tomar não aceita funda um comitê de tesouraria. Que comitê de tesouraria sindicatos tudo tem, nada lá. O setor privado está lá. insuficiência e insuficiência municípios sociais, saúde, função pública, está lá. que ele é para quê? Se a alfândega hoje é 100 francos, não sim. Se 10 de setembro hoje é 100 francos, todo mundo sim. Se transporte, hoje é 500 francos, todo mundo sim. Nós temos um cesto daquilo que ele é tudo dentro. A hora que ele que ele é tudo dentro, não cita mais. Aquilo é um forno. Não é tudo insuficiência. Nós falei um bocadinho aqui no norte. Nós temos que fazer despesa nacional. Nós temos que desenvolver prioridade dentro de prioridade. Mas todo mundo cita. É um bocadinho que nós já cá que prioridade. Na saúde, isso não é tudo. na educação, isso não é o apoio. Na função pública, isso não é o apoio. Mas o presidente serve de fundo militar internacional residente do país. Eu já trabalhei com o governo, esse é o trabalho de carro na conversa. Quem é que foi minha escola? Ela já me aprendeu há um número de quatro anos. Mas o senhor não vai fazer quatro milímetros de finanças. Não é o trabalho de puro qualidade de pagamento do sistema. Porque na Guiné-Bissau, no nosso sistema, finanças públicas e pulmão da administração pública. Se o que tem disciplina e rigoros de finanças públicas, o que pode ter sucesso? Na Guiné-Bissau. A nós não fazemos o trabalho que nós temos que se fez lá. É um contrapartilhão que fala esse não o fazê. Isso é o que se o parcecador privado. Fala pro Camila. A nós gila é um quanto mais novo que o governo imitou o nosso. Mas quando não ficam tudo fora. igual como é que é conadado contra a partida e falam que bíblia que o governo nunca apaga, o governo nunca apaga, na pasta da pasta da bolsa cada ano, 3 bilhões e meio. São 7 bilhões de dólares. E cada mês de abril, Maruá sacou a disposição do setor privado, 3 bilhões e meio. E que é permitido o quê? Ele é permitido não cumprir caio de 500 até mil fracos, porque empresários nacionais confliterem a autonomia financeira dentro daquilo daquilo de Fumpim. Se não aniversários políticos que é destruído a Fumpim, a hora não leva mais de 500 milhões de dólares no fundo soberano. Mais de 500 milhões de dólares. É que eu tento começar com a desuventude, eu tento começar a dar palestras para um corte a mão da minha história, da minha trajetória, para você como é nada que está quer de seu. sindica da boca não passa para ela. não. E aí se for uma se for que se lista para me formar 10 Viva Marém. Viva Marém. Viva Belém! Viva os companheiros de Mariana Paz! Viva a Suventura! Viva a Suventura! Viva a Mulher! Viva a Mulher! Viva a Mulher! Vitória! Vitória! Obrigado, camarada. Meu saluto. Vitória, meu amor. Glória a minha paz, que é a Arquidazano. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado por essa intervenção do Novo Correio Nacional. Amado Belém, camarada. Seu maravilhista é evento. Não necessariamente nesse evento. Muito obrigado a todos os dirigentes do partido, para que se posençam. Obrigado a vice-coronores, para tudo que está ali. Obrigado a todos os dirigentes do partido. Obrigado a todos os dirigentes do Joarém. Obrigado a todos os membros do Joarém, que vêm de Defensão Federal, que se acolhe a todos de missão. Muito obrigado e bom regresso a todos. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado por todos vocês, aqueles que acompanharam a primeira hora, até esse momento dele. Grande abraço. E que é o comadão Dario. Ok. O comadão está sempre forte. Sempre... Está forte. Sempre na sua mãe e na sua mãe. Portanto, só dá para encerrar o problema também. Ok. Abraço a dor.